Música Vocês ouviram? Dizem que vão mandar Ezequiel para Colômbia. O que vamos fazer agora sem ele? Muitos frades e muitos priores passaram por aqui. O mundo não vai acabar. Ezequiel só esteve por três anos de prior. Nem todos os frades são iguais. Uns se dedicam apenas aos noviços. E outros, muito poucos, se preocupam com os problemas do povo. Nisso você tem razão. Estou me lembrando que no seu primeiro ano houve duas epidemias. Uma de cólera e outra de varíola. Ezequiel conseguiu a melhor vacina que havia no mercado em Madrid. E disseram que designou duas pessoas para cada doente. Para que este nunca ficasse sozinho. Disso eu posso atestar. Enquanto eu permaneci na enfermaria com varíola, notei que todas as noites, entre uma e duas da manhã, ele nos visitava. Como foi bom! Pena que ele está indo embora. Não se preocupe, outro virá. Mas come, Ezequiel? Nenhum. Você não sabe o que está dizendo. No ano passado, raro era o dia em que não se apresentavam no convento entre 400 e 500 pessoas. Ninguém ficou sem comida. Uma vez, um homem pobre saiu sem nada. Quando Ezequiel soube, mandou o frade ir buscá-lo e que lhe pedisse perdão. Imagine! Uma vez, o porteiro do convento me contou que Ezequiel havia tirado a sobremesa e pediu empréstimo para ajudar as pessoas. Que surpreendente! Além disso, acrescentou o que estava pensando. Sair ele mesmo em pessoa para pedir esmola. Se eu te contar, não tem ninguém como ele. Tudo isso é verdade e me alegra saber disso. Mas os anteriores sempre tiveram qualidades extraordinárias. Se eu fosse frade, gostaria de ser como ele. Ele ajudou, rezou e cumpriu a lei como ninguém. Repetiu-se muito aquela coisa da lei. A lei é o pedagogo que nos mostra o caminho que conduz a Deus. Vê se aplica em você, então. Porque me parece que você é um pouco individualista e um pouco egoísta. Falou a espiritual. Que pena que ele está indo para a Colômbia. Os colombianos terão muita sorte. Fico maravilhada com a facilidade com que deixa seu país para evangelizar e ajudar os outros. Dizem que quando Turíbio Minguela pediu voluntários, ele foi o primeiro a se inscrever. Olha, nós finalmente concordamos em algo. Eu não tenho tanta fé. Eu não seria capaz de ser voluntária. Mas gostaria de fazer mais coisas como cristã. Então, começa. Seja corajosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.